Tudo bem? Meu nome é Julian Rodrigues, eu sou do Setorial Nacional LGBT do PT. O que é LGBT? É a sigla que o movimento usa e nós usamos também para denominar as lésbicas, os gays, os bissexuais, as travestis e as pessoas transexuais. Então essa é a nossa sigla do nosso movimento que é um movimento de direitos humanos, é um movimento pela igualdade, é um movimento pela cidadania, é um movimento pela diversidade sexual. Dentro do PT é uma luta importante também. Quando o PT foi fundado lá em 1980, 81, lá no discurso do Lula de 81 ele já falava que no PT os homossexuais seriam tratados como cidadãos, como militantes. Então o PT tem uma longa trajetória de apoio a essa luta, que é uma luta fundamental no Brasil hoje, porque é uma luta que diz respeito à cidadania de milhões de pessoas que são discriminadas, que são ofendidas, que são expulsas de casa, que apanham na rua, que não tem seus direitos reconhecidos só porque tem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diferente daquela que se convencionou ser a normal. Então queria apresentar para vocês um pouco essa proposta que nós temos dentro do PT, para garantir a cidadania e o direito dessas pessoas. O Partido dos Trabalhadores tem um compromisso inequívoco com a cidadania de todos e todas e, portanto, também com a cidadania LGBT. Quando a gente fala em direitos LGBT, a gente fala em políticas públicas, porque nós achamos que o Estado brasileiro tem que intervir em uma situação de desigualdade. Como ele intervém para combater o racismo, como ele tem que ter políticas para combater o machismo, como ele tem que garantir os direitos das pessoas com deficiência, é preciso também que ele garanta o direito das pessoas que têm uma orientação sexual diferente daquela heterossexual. Esse tema é um tema que às vezes gera polêmica, mas é um tema importante de cidadania, antes de tudo. Você que é nossa pré-candidata, você que é nosso pré-candidato, não tenha receio em discutir esse tema, pois se trata, sobretudo, de direitos iguais. Somos todos iguais em dignidade e direitos. Isso está na Declaração de Direitos Humanos e isso é um princípio do PT. A defesa dos direitos humanos, a defesa de todas as pessoas, a defesa da igualdade e a luta contra a discriminação. É importante você pré-candidata, você pré-candidato, saber que o Estado é laico e que a Constituição Brasileira garante que todos são iguais e proíbe a discriminação de qualquer tipo. E nós defendemos a base da Constituição Brasileira, que é a base da democracia. Respeitamos aqueles que têm uma outra visão, mas somos contra a discriminação e contra o preconceito. É importante entender que quando a gente fala, por exemplo, no casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós não queremos destruir a família de ninguém, nós queremos fazer a nossa família do nosso jeito. As famílias são diferentes, as famílias são de todo tipo e as famílias LGBT existem e têm que ter seus direitos protegidos e reconhecidos. Quando a gente defende que a homofobia se torne crime, é porque a gente quer uma sociedade onde não haja violência e discriminação. Assim como é crime discriminar as pessoas por raça, por cor, tem que ser crime discriminar as pessoas porque são gays, lésbicas, bissexuais, travestis ou transexuais. É isso que a gente defende quando achamos que tem que ser aprovado o projeto de lei 122 que torna crime a homofobia. Porque a homofobia é uma discriminação permanente. Não se trata só de não gostar de homossexuais. A homofobia está presente na escola, ela está presente nos livros didáticos, ela está presente toda vez que alguém faz uma piada ofensiva, ela está presente toda vez que alguém acha que uma lésbica é inferior a uma outra pessoa, toda vez que alguém tira sarro, faz piada com um homossexual, toda vez que você é discriminado no local de trabalho ou, infelizmente, como a gente tem visto, toda vez que as pessoas apanham na rua, toda vez que as pessoas são mortas. O Brasil hoje mata, pelos dados que a gente tem, um homossexual a cada dia, pelo menos, é morto por homofobia, por violência. É uma estatística muito triste. Por isso que os governos do PT, por isso que os parlamentares do PT, têm um compromisso contra a homofobia e fazer políticas contra a homofobia. O grande marco da ação do PT foi o governo Lula, quando lançou, em maio de 2004, o Brasil sem homofobia. Foi o primeiro programa governamental com 53 diretrizes na saúde, na educação, na cultura, 53 diretrizes de combate à homofobia. E, a partir dali, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, assumiu essa pauta. É preciso garantir o direito dessas pessoas. Portanto, a gente teve, depois, em 2008, a primeira Conferência Nacional LGBT, também convocada pelo presidente Lula, que lançou, em 2009, o primeiro Plano Nacional de Cidadania LGBT. E, em 2010, nós tivemos a Coordenadoria LGBT no governo federal, na Secretaria de Direitos Humanos. Então, é importante dizer que todas as políticas que a gente defende, enquanto movimento, enquanto setorial LGBT do PT, são políticas que nós já fizemos. Já fizemos nas nossas prefeituras, já fizemos nos nossos governos estaduais, como no governo do Pará, que nós já governamos, como no governo do Piauí, como em outros estados, como no governo de Pernambuco, outros estados onde o PT e os partidos aliados governam, têm política para combater a homofobia. O que é fundamental para constar nos programas de governo das nossas pré-candidatas e dos nossos pré-candidatos? O que vocês têm que falar quando forem perguntados? E aí, o que fazer para os homossexuais da cidade? O que fazer para garantir a cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais? Nós temos defendido, no PT e no movimento LGBT, uma ideia que a gente chama de tripé da cidadania LGBT. É uma experiência que não é nova, que tem referência nas experiências do movimento de mulheres, nas experiências do movimento negro, nas experiências do movimento de juventude. A ideia é da gente ter três organismos, três ações em cada prefeitura para tratar da questão LGBT. A primeira ação é o que a gente chama de um conselho LGBT, ou seja, no eixo da participação cidadã, da participação popular, nós precisamos garantir que aqueles que lutam pelos direitos humanos dessa população tenham assento em um conselho da prefeitura para discutir as políticas, para discutir os problemas, para fazer uma avaliação da situação. Hoje, nós temos experiências muito interessantes, por exemplo, como a prefeitura de São Carlos, em São Paulo, que tem um conselho LGBT, tem uma conferência LGBT, tem uma divisão LGBT, e várias outras prefeituras do PT também têm. Mas o conselho para a gente é fundamental, é a primeira perna desse tripé. A segunda perna desse tripé é a coordenadoria LGBT, ou uma assessoria LGBT, ou uma divisão, ou um departamento LGBT. Por quê? Nós precisamos de um órgão dentro da prefeitura que faça a interlocução com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Educação, com a Secretaria de Segurança, e aí, nessa interlocução, você vai discutir as políticas que devem ser feitas para combater a homofobia na escola, para garantir, por exemplo, um tratamento não discriminatório na saúde, para defender os direitos LGBT, por exemplo, na segurança pública, para ter uma segurança pública que esteja do lado do cidadão e não que seja ela mesma homofóbica, por exemplo. Então, você precisa de alguém, alguma estrutura dentro da prefeitura que discuta isso. Essa coordenadoria LGBT pode estar localizada ou na Secretaria de Assistência, ou de Cidadania, ou de Direitos Humanos, ou mesmo vinculada ao gabinete da prefeita ou do prefeito. Mas nós achamos fundamental ter um espaço de visibilidade, de interlocução, onde fica concentrada a política LGBT na prefeitura. E, por fim, a terceira perna desse tripé é o plano LGBT. Ou seja, nós precisamos de pensar as ações, colocar as ações no papel, dar prazo para essas ações serem executadas em cada área e também, além disso tudo, ter recursos para que essas ações sejam executadas. Então, é preciso que a gente tenha um plano de combate à homofobia em cada cidade. Então, um plano de combate à homofobia é a terceira perna desse tripé. Ou seja, a gente vai ter um gestor responsável, um conselho para fazer o controle social e um plano, que vai ser o plano que esse gestor vai executar. Não sozinho, ele vai executar em conjunto com os secretários e secretárias, em conjunto com o governo como um todo, porque a política LGBT não é uma política transversal. Ela tem que estar passando em todas as secretarias, ela perpassa o conjunto do governo. Então, é importante ações como o apoio às paradas do orgulho LGBT local. É importante que os nossos pré-candidatos e pré-candidatas se comprometam a apoiar as paradas onde elas existem, inclusive a incentivar a acontecer paradas do orgulho LGBT onde elas não existem. É importante que todos os nossos pré-candidatos e pré-candidatas a prefeito e a prefeita façam ações na área de saúde para que os princípios do SUS sejam garantidos, a equidade, a universalidade, ou seja, atender a todos e a todas, não discriminar as pessoas, garantir o nome social das pessoas trans, das travestis. O que quer dizer isso? Você chamar as pessoas no posto de saúde, na escola, pelo nome com o qual elas querem ser chamadas e não pelo nome de registro que, às vezes, não corresponde mais à identidade daquela pessoa que é travesti, que é transexual. Então, você tem um conjunto de políticas na cultura. Você pode fazer seminários, promover shows, promover uma série de eventos que valorizem a cultura LGBT. É preciso que a política de abrigamento dê conta do jovem gay, da jovem léssica. É preciso que todas as políticas sociais tenham um olhar também direcionado para aquela população, porque senão a gente vai estar reforçando preconceitos que já existem na sociedade. Então, eu queria deixar para vocês essa sugestão para que os nossos programas de governo tenham o tripé da cidadania LGBT, a coordenadoria LGBT, o conselho LGBT e um plano de combate à homofobia em cada município. Você que é nossa pré-candidata vereadora, você que é nosso pré-candidata vereador pelo PT, saiba que é importante organizar também as pessoas que te apoiam e que são léssicas, que são gays, que são bissexuais, que são travestis. Uma cidade é muito plural, uma cidade é heterogênea. Não se esqueça que é importante você ter no seu mandato, na sua proposta de candidatura, ideias que tragam os homossexuais, a população LGBT para a sua campanha, para que você possa ter uma campanha mais plural, mais enraizada, mais avançada, mais progressista e para que quando você for eleito, você possa ter um mandato que também ajude a avançar no combate à homofobia na sua cidade. Então, a gente queria deixar algumas sugestões para você que é pré-candidato a vereador ou pré-candidato a vereadora. Se você, quando você for eleito, quando você for eleita, pense que é possível fazer leis que deem visibilidade à questão da homofobia, do combate à homofobia. Por exemplo, você pode propor o Dia Municipal de Combate à Homofobia, que é o 17 de maio, que é um dia internacional de combate à homofobia. Foi quando a Organização Mundial de Saúde tirou do seu catálogo de doenças a homossexualidade. Homossexualidade não é doença, homossexualidade não é crime. Então, você pode comemorar essa data propondo na sua cidade o Dia de Combate à Homofobia. Ou então, você pode propor o Dia Municipal do Orgulho LGBT, o 28 de junho, que é o dia onde se comemora internacionalmente as paradas do Orgulho LGBT. Isso é uma comemoração que vem lá dos Estados Unidos, desde Nova York, de Stonewall, que foi o início do movimento LGBT. Há outras datas importantes também, como o Dia da Visibilidade Lésbica, 28 de agosto, ou o próprio Dia da Visibilidade Travesti e Transexual, em 29 de janeiro. Isso é uma que a gente chama de leis afirmativas. A gente sabe que elas não podem gerar despesa, o vereador não pode legislar sobre algo que gere despesa para o município, mas faz um debate político importante, dá visibilidade para a comunidade e traz esse debate para dentro da Câmara Municipal. Você pode fazer audiências públicas, pode fazer seminários, discutir a situação da população LGBT na sua cidade. E também é uma outra lei muito importante que já existe e que foram vereadores e deputados do PT que, historicamente, propuseram essa lei nas câmaras e nas assembleias e mesmo no Congresso Nacional, que é a Lei Municipal Antidiscriminatória. Em São Paulo, por exemplo, nós temos uma lei estadual 10.948, que foi uma lei aprovada e proposta por um deputado, então deputado do PT, o companheiro Renato Simões. Essa lei institui sanções administrativas a todas as pessoas que discriminarem e a todos os estabelecimentos que discriminarem alguém em função da sua orientação sexual naquela cidade. Por exemplo, se um bar expulsar um casal gay que está se beijando no bar e esse bar deixa um casal hétero se beijar, logo ele está discriminando o casal gay. O casal gay pode usar uma lei municipal para processar esse bar em caráter administrativo. E a prefeitura pode dar, então, uma multa, pode dar uma sanção, chegando até a cassação de alvará. É uma lei muito interessante porque ela permite discutir no município e coibir no próprio município a discriminação por orientação sexual. É uma lei que protege a cidadania LGBT e que combate a homofobia no município. Então, é sempre bom pensar que o nosso candidato, o pré-candidato à vereadora, a nossa pré-candidata à vereadora, ela tem que ter, ele tem que ter uma plataforma de direitos humanos. Importante pensar sempre nisso. Quando nós falamos do combate à homofobia, nós estamos falando também do combate ao racismo, do combate ao machismo, de um apoio e de um compromisso de combater a desigualdade social e de combater a violação dos direitos humanos de uma forma geral. Então, é importante que você, pré-candidato, você, pré-candidata à vereadora pelo PT, incorpore no seu programa, incorpore no seu discurso, incorpore na sua campanha o arco-íris, a diversidade, a ideia de que é possível ser feliz amando quem a gente quiser. Como diria o Milton Nascimento, toda maneira de amor vale a pena, toda maneira de amor vale amar. Uma boa campanha para você, uma boa campanha para nós.